É o momento de passar limpo tudo o que aconteceu. Se ocorreram ilegalidades, essas ilegalidades vão ser processadas e julgadas no tempo e modo devido, garantido o devido processo, inclusive a intimação dos envolvidos, ainda que seja por edital. Mas o fato é esse, temos materialidade sim, os grampos estão registrados na sindicância e os autos foram encaminhados na data de hoje para a Polícia Federal, para a abertura de um inquérito policial, um novo inquérito policial, para investigar tudo o que aconteceu. Porque esse é o momento, isso não é vingança, isso é um acerto de contas com a verdade, não com as pessoas. Nós temos um dever institucional e também burocrático de cada vez que nos deparamos com ilegalidades aqui na Vara, encaminhar isso ou ao Procurador-Geral da República, como já foi feito no caso da investigação contra Sérgio Moro e deu um tendo a lanhola, no caso o Tacla Durante, o Coludo. Bem, coincidentemente, parte do vídeo que foi lançado ontem, aqui no canal, falou justamente sobre como o Ciro Gomes tinha previsto tudo o que iria acontecer, com as sentenças dadas pelo Sérgio Moro, devido às irregularidades criadas. Hoje, como vocês viram, o TRF-4 afastou o juiz Apil, alegando que ele teria ameaçado o filho do desembargador Maluceli. Desculpa, mas essa história está muito mal contada. Cadê a investigação sobre aquilo que o Tacla Durante, o advogado da Odebrecht, disse? Tacla Durante, isso é uma coisa muito grave. Diz que a mulher do Moro recebia dinheiro através de um cidadão chamado Zucoloto para vender essa delação premiada. Este homem voltou a colocar suas informações a serviço de uma investigação. E esse juiz, que é desafeto de Moro, eu estou colocando tudo bem claro aqui para vocês, se vocês saberem exatamente como estão as relações, autorizou que ele voltasse para prestar depoimento. Logo após essa decisão, um juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ou seja, que era a instância revisora da Lava Jato, que sempre deu suporte aos atos de Sérgio Moro, exarou uma nova ordem de prisão para este advogado, para que ele não pudesse voltar ao Brasil e ele não volta. Quem é este homem? Ele é pai do sócio de Sérgio Moro, numa advocacia. O nome desse desembargador é Marcelo Maluceli, ele é desembargador do TRF4. O desembargador do TRF4 vem a ser pai do advogado João Eduardo Barreto Maluceli, este sócio de Sérgio Moro e de sua esposa, a deputada Rosângela Moro, no escritório Wolf e Moro, sociedade de advogados, sediado em Curitiba. Dias depois, o desembargador, pai de sócio Genro de Moro, pediu para sair dos casos da Lava Jato. O próprio Opio está esperando uma decisão do CNJ, que reverta a decisão do TRF4. Uma pergunta também para a gente fazer para os especialistas. É suficiente para afastá-lo cautelarmente da 13ª vara? Quer dizer, afastá-lo liminarmente, sem que haja uma decisão definitiva? Acho que as ponderações que a CAE está fazendo são nesse sentido e são muito pertinentes. Acho que hoje, inevitavelmente, quem vai ter que se manifestar e falar disso é o Corregedor Nacional de Justiça, o Luiz Felipe Salomão, do CNJ, a quem caberá certamente fazer a correção no âmbito do CNJ desse caso. Só um ponto aqui, Gui. E é claro que um erro não justifica outro e um erro não abre a porteira para todo mundo poder errar impunemente. Mas vamos só lembrar que o Moro vazou propositalmente áudios que mudaram o destino do país, cometendo uma ilegalidade absurda e não foi sacado do cargo. O que o Moro fez, é uma das coisas que o Moro fez, né? Mas fez... O cara cometeu, assim, um... Eu não sei se isso é crime, se é delito, se é infração, aí entra naquela parte que não é a minha área. Mas o cara fez uma coisa que era absolutamente ilegal, que mudou o destino do país, e o cara continuou ali tocando a vida como se nada tivesse acontecido. E, pelo que sei, até hoje, não foi punido por isso. Quem ficou no lugar do ápio foi a juíza Gabriela Hart. O senhor deve ter visto agora há pouco. Sei que o senhor estava em voo, mas a informação é essa. A turma que é ligada ao PT, que foi muitos dos alvos ali da Operação Lava Jato, conversando comigo aqui e dizendo... A Gabriela também, na visão deles, foi parcial. Assim como o senhor na Operação Lava Jato. O senhor não acha que contamina a Operação Lava Jato, a volta de Gabriela Hart, para as investigações? De forma nenhuma. Nunca foi apontado nada de inadequado de procedimento em relação a Gabriela. Depois de Sérgio Moro ser considerado um juiz parcial pela ONU, o Supremo Tribunal Federal anulou decisões da juíza Gabriela Hart, que substituiu Moro na Lava Jato. O ministro Ricardo Lewandowski entendeu que houve ilegalidade nas decisões de Gabriela. Lewandowski considerou que houve flagrante ilegalidade e abusividade praticadas contra Luiz Carlos Fernandes Afonso, ex-presidente da Petros, o fundo de pensão dos funcionários da Petrobras, no caso Torre de Pituba, em Salvador, na Bahia. A magistrada Gabriela Hart já havia tido uma sentença anulada, em 2019, por copiar e colar um texto dos procuradores da Lava Jato, para condenar o ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. Parece que colocaram a juíza Gabriela Hart no lugar do juiz Apil, justamente para ela passar pano para os erros da Lava Jato, que iriam ser julgados pelo juiz. Porém, hoje, o Toffoli tirou o caso Tacla Duranda Lava Jato e puxou para o STF. Ou seja, agora, Deltan Dallagnol e Moro estão nas mãos do STF neste caso. Acho que essa foi uma resposta rápida do STF, a manobra do TRF-4, antes mesmo do CNJ se manifestar. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determinou que lhe sejam enviadas cópias de duas ações penais contra o advogado Rodrigo Tacla Durand. Os processos tramitam na 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná, e no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, além de todos os recursos, correições parciais e demais incidentes processuais relacionados. O magistrado também manteve a determinação de que nenhuma decisão seja proferida nesses processos. Quando o que a gente vê, o juiz Ápio vinha proferindo um monte de decisões, uma série de decisões heterodoxas ali dentro dos processos. Senador, anotei aqui os três pontos em que o senhor apontou, digamos assim, os desvios do juiz Ápio. O senhor diz que ele tomou decisões heterodoxas. Mas o senhor também é acusado de tomar decisões heterodoxas, como condição coercitiva do Lula sem prévia intimação, interceptação telefônica dos advogados, uma atuação heterodoxa para impedir a ordem de soltura do Favreto, uma atuação heterodoxa na divulgação de áudios captados, como o Tchau, querida. O segundo ponto que o senhor anotou na atuação do Ápio foi que ele toma decisões sem ouvir o Ministério Público. O senhor foi acusado naquele processo de suspeição de falar demais com o Ministério Público, é o contrário. E, por fim, a suspeição dele, o senhor também foi considerado um juiz suspeito. Então, a minha pergunta é assim, no popular, não é como se diz o sujo falando do esfarrapado?